Muito bem, senhoras e senhores, diretamente do Comet Central dos estúdios Panflix está no ar o Comédia Futebol Clube. O meu, o seu, o nosso Comédia FC na guitarra baiana de Renato Albani. Mas antes, vamos apresentar ela, graciosa, com a sua pulseira diferenciada. Eu vi semana passada com ela, eu vi que você gostou, eu falei, vou repetir. Paula Vilhena, gostei. Não cabe, né? Acho que não cabe. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse programa, que é o último do ano. Da primeira temporada. Da primeira temporada. Não se sabe se terá próximo. Mas eu vou ficar com saudade de vocês nessas férias, assim como saudade do Campeonato Brasileiro, que se encerrou. Entendi. E aí, Albani, o senhor está bem? Olha, estou muito bem, estou de ressaca, dor de cabeça, pescoço travado. Mas estou feliz que a gente descobriu hoje que o marido da Paulinha não é virtual, ele existe. Fala desse cara aí, nunca mostrou o cara para nós, mas ele existe. Não aparece, não vai nos eventos, não sai nas fotos. Quem de verdade existe, a gente vai mostrar ele, Marcos André. Não faz isso. Não sabe quando eu fico ansioso para chegar na segunda-feira. Você entra no estúdio me ofendendo, né? Ouveu o Rudy, caralho. Me imagina. E aí, só gosta de comida assim, só gosta de comida pesada. Baião 2. Baião de 2, mocotó, é. O Rudy, se comeu um Baião de 2, ele passa mal no mesmo dia. Eu perguntei para o Rudy, ele falou assim, você sabe qual é Morrode? Ele falou, não. É o que, Vampeta? Qual o nome? É Morrode. Aí eu perguntei, você sabe o que é Baião de 2? É. Feijão Tropeira, ele falou, não. Eu sei, cara, Tropeira. Sabe o que eu falo para mim? Ah, Vampeta, eu fui criado com lactobacilhos e agente. Antes de apresentar o nosso convidado, ainda hoje, a premiação do Brasileirão. A única que vai valer, que vale mesmo, vai ser a premiação do Comédia Futebol Clube. Porque o nosso convidado de hoje é ele que não veio. E havia Alessi Brandão, o Júnior? O Júnior que parece Alessi Brandão. Alessi Brandão? É. E o empresário dele ligou, é verdade isso. O empresário do Rudi também. Ligou falando que ele estava de ressaca e não ia poder vir. Ou seja, ele é foda porque ele fez tudo o que eu sempre quis fazer nesse programa. Faltar porque eu bebi ontem. Eu não queria estar aqui hoje também. Se eu soubesse que podia, eu não estava aqui. Você bebe no dia anterior, mas você vem. Eu venho, eu venho. No dia anterior não, porque ele continua acordado e já vem direto. Não, eu estou no pescoço que eu dormi e bebo. Não tem quando você dorme bêbado assim? Aí eu dormi... A cara do mano. Bom, você não vem, você toma lactobacilhos. Falando em bebida, falando em ressaca, vamos ao 4 a 0. Aí o destaque, o Galo vingar campeão da Copa do Brasil. Cara, que loucura. Roda a vinheta. A gente mostrou antes ali o 4 a 3 do Galo, né? Que a gente vai falar também depois. O 4 a 3, desculpa, do Grêmio, que rebaixou o Grêmio. Porque o Grêmio, enfim, não era só ganhar o que precisava. E agora, vamos lá, a final da Copa do Brasil. Você ia falar, Alman. Eu não vi o jogo, porque eu estava fazendo show e tudo mais. Só que eu fui olhar uma hora o placar, estava 2 a 0. Aí eu falei com a Paulinha, caramba, e o Galo meteu 2 no Atlético Paranaense? Ela não foi 4. 4 a 0. 4 a 0. E o Flamengo, quando eu falo que esse time é um patético, é isso que eu estou falando. O Flamengo vai lá e ainda perde para esse time ainda. Olha, o Atlético Paranaense... De 3, né? É. De 3, é isso? Conseguiu segurar, o Atlético Paranaense conseguiu segurar o Galo, o Galo, tipo 20 minutos. Só para explicar que não é o Roger Guedes no Atlético Paranaense. Ah, tá bom, bom, bem, bom, botando. Você dá uns traços com o Nath Fernandes, você. Que é o quê? Nath. O Fernandes? Ah, minha canhotinha também. Ah, igual. Continua, Paulinha. O Atlético Paranaense conseguiu segurar um pouco, mas não teve como. O Atlético Paranaense pensou em fazer alguma coisa como o Palmeiras fez, de ficar segurando, mas o Galo detonou. Hulk, Queno e 2, o Vargas, o chileno que entrou e substituiu. No lugar do Diego Costa. Do Diego Costa, que se machucou logo no começo. A Paulinha falou um negócio, que é verdade, não é puxando o Sardinha, não, mas isso só dá mais mérito para o que o Abel fez contra o Galo. E eu acho que o time do Palmeiras é melhor que o do Atlético Paranaense. Mas, por exemplo, Fortaleza foi para cima do Galo, tomou goleada. O Atlético que trouxe a defender tomou goleada. Tomou goleada. O time do Atlético é absurdamente bem treinado. É um momento do Hulk. Muito bom. É surreal. É bom, é merecido. A temporada dele foi muito boa. O mano do Galo merecia também ganhar, mas 4x0 numa final é foda, hein? Não, e foi pouco. Foi o que jogou. Vou te falar, são dois homens perigosos em campo e fora de campo, né? O Juiz e o Bandeirinho. O Hulk, com a história da sobrinha, e o Alberto Valentim. Ah, é verdade, é verdade. Que duelo, hein? Que duelo. Verdade. Duelo dos grandes. Duelo de talarico. Vamos peitar, qual a porcentagem de chance do Atlético Paranaense ser campeão aí? Com tudo a respeito ao povo do Paraná de Curitiba, nenhuma. Não, o povo não, porque quem torce pro Curitiba tá felizão, entendeu? É. Então, quem torce pro Atlético Paranaense... O povo de Curitiba, capital. O patético não vai ganhar, não. É, muito difícil. Vai dar o galo de novo. Galo, galão da massa, que merece. Só um milagre, né, gente? É histórico. É a temporada feita. Essa foto aí, ó. Dá uma olhadinha ali, ó, embaixo ali. É mesmo, ele tá dando uma dedola ali, ó. Tocando cavaco. Igor Rabelo. Tá romântico, né? Tá romântico, né? Como é que é o nome? É o Igor Rabelo. Ah, que surrado. Igor. É, Igor. Agora, uma coisa. Tá no Rabelo, né? Historicamente, foi a maior goleada, não foi? Do... De final? De final. Eu falei com uma falta de certeza, mas foi mesmo. O Atlético Moreno, quando ele foi campeão, é bicampeão da Copa do Brasil, quando ele foi na temporada com o Levy Cup, era só goleada também de quatro. Com o Flamengo, com o Corinthians. Aí que vem aquela fala, eu acredito. Mas desvirava, é o contrário. Tomava, aí tomava um a zero e... Ia buscar três. Eu acredito. É. Quanto caras eles cantaram na Libertadores. Esse time aí mereceu esse ano. Muito bom o time do Galo. Mas pode comemorar que só mais daqui 50 anos agora. É, não ganha nada mais. Não, a Copa do Brasil não, mas o brasileiro é isso. Vai demorar agora. Aquela que não... O Galo se estruturou. Olha... Não, a temporada que... A temporada que vem promete muito, né? Claro. O Flamengo com sede de títulos. Até porque o Galo... Sogou o Camargo Carioca. O Galo vai se reforçar. O Galo vai pegar a moeda, hein? O Galo vai pegar a moeda. E o São Paulo é errado, como sempre. O Galo ganhou o prêmio do Brasileirão e da Copa do Brasil. Vai ganhar. Porra, dinheiro. É mais de ser menores. É o suíte inteiro, que é no que usou o Flamengo aqui. Mas eu vou falar uma coisa. Eu vou suar o próprio São Paulo. Faz uns quatro... Eu sou São Paulina, né? Ah, é? Me escolheram aqui como São Paulina. A gente não fala São Paulo. Tem umas quatro rodadas. Mas é melhor. É porque não está disputando. Porque está mal e tal. E ano que vem você falou. O Corinthians vai se planejar? O Flamengo... O São Paulo também. O São Paulo também, mas... O Rogério falou que nem os jogadores falam. Então a gente não vai falar São Paulo. Fala nisso, Paulinha. Afinal, aqui... Estou especulando que o Ferreirinha vai para o Flamengo. Para o Flamengo? Peraí, deixa eu só fazer o roteiro certinho. Desculpa. Não, não, imagina. O Grêmio foi rebaixado, apesar dos 4x3. E anunciou, parece que o Mancini continua lá. Para a alegria de muitos. Nossa Senhora. O Mancini vai para a Série B. É um reforço para os outros times. Ah, mas ao mesmo tempo não é culpa dele. Eu darei a oportunidade para o Mancini mesmo. Eu também acho. Reforço para os outros times. É, o momento... Na última rodada, ele pede a mãe dele. É, claro, claro. E dá chance para começar um trabalho. O Flamengo não foi dele, né, Vampeta? Exatamente. Não, ele pegou já... Ele pegou o negócio com a penha. Teve problema da mãe dele. O time que ele estava foi, acabou de ir para a pré-Libertadores. É mesmo, cara. O América Mineiro. O América Mineiro foi. Que loucura. Aliás, loucura. O América Mineiro foi para a pré. Fortaleza foi para a Libertadores. Para a Libertadores. O pessoal criticou muito o Mancini, falando que ele pensou só em dinheiro, porque ele saiu do América e foi para o Grêmio. De novo, né? Porque ele tinha saído do Goianiense, tinha ido para o Corinthians. Cara, são escolhas. Realizou um monte de imagens. Parece que o Jô ficou sumido três dias pela festa. Gente, não voltou ainda, Jô. Não, parece que agora voltou. Quem? O Jô ficou sumido três dias. O Jô ficou sumido três dias. Onde é que eu estava que eu não sei disso? Não, ele ficou sumido, cara. Foi ontem essa notícia do Léo Dias Santos. Ele ficou três dias sumido. E ele tinha aniversário de casamento de 15 anos com a esposa dele. E ele estava quase faltando aniversário de casamento. Mas apareceu, né? Apareceu, apareceu. Apareceu hoje, cara. Caralho, o Jô sumiu três dias. Mas foi a festa do Douglas Costa, parece o Gabigol, estava uma loucura. Esse time do Grêmio, exatamente esse elenco, sobe fácil, Vampiro? Sobe. Sobe. Esse time do Grêmio, agora assim, a manutenção desse plantel, lógico, vai sair um ou outro. É, pode ser o Grêmio. É caro porque você sai de uma cota de 60 milhões para 8. Mas o Grêmio não tem ativo, o Grêmio não tem dinheiro. Acabou de vender o Wanderson, o lateral direito. Você fala bonito, Vampiro. Nossa, fala bonito. O Grêmio não tem ativos. Agora, você cancelaria seu casamento para ir jogar, sabendo que seu time vai ser rebaixado, provavelmente? É por causa do Douglas Costa, que não vai. Então, assim, ele quando marca, ele não é responsável, ele marca porque a tabela tinha acabado brasileira. Exatamente. Quando ele marcou o casamento, o brasileirão não ia durar até o dia 5. Exatamente. Ia ter o dia 5. Até o dia 5. Não, ele não foi responsável, mas... Aí, depois que sabia que ia ter o dia 12, eu não iria também. Mas ele... Se o Grêmio, na situação que o Grêmio estava. Eu preciso cortar vocês porque chegou o momento mais importante desse programa. Qual? Que é a premiação do Brasileirão. Aê, ó. Nós temos vinheta agora, Robert? Tinha que ter vindo de terno. Por favor, solta a vinheta. Eu vim de terno. É que a Albani quase não veio. Então, assim, já que ele veio, tá bom. Eu vim de raiva. Prêmio Amaralzinho de Beleza do Brasileirão é com você. Você comanda esse prêmio do... Olha, o prêmio Amaral de... Disputado. Ele tá disputado. É... Mas é o Michael, né? Ele merece porque ele realmente é muito feio. Não, e ele quanto mais feio... Quando ele tá feio, esquece. Esquece. Então, no final do Brasileirão, ele ficou ridículo. O que ele começou a fazer jogar bem é que o Caio... O Cássio também misericórdia. Ó, a diferença de gols do Michael pro Hulk foram 5 gols. Se o Michael ficasse um pouquinho mais feio... Já tinha. E se ele fosse feio... Ele talhozinho na sobrancelha... Só pra explicar, então, os indicados, Vampeta, do Prêmio Amaral, o jogador mais bonito do Brasileirão. Pará, que agora foi pro Cruzeiro. Cruzeiro, é. Michael e Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians, na minha opinião. Chupa o Ronaldo Giovanelli. Esses são os três. E quem ganha? Pra mim, o Michael. Michael. Acompanha o relator, o Michael. Michael. Acompanho também, porque... Acompanho o relator, porque ele tem um bordão em relação a isso, né? Então, acho que vale. Mas meu pai acha que é o Cássio. Caso alguém queira saber a opinião do meu pai. Caso alguém esteja na dúvida a opinião do pai da Paulinha, tá dado. Eu votaria no Cássio, mas quem comanda nesse caso, nessa categoria, o Albani, ganhou. Michael, parabéns, Michael. O único jogador do Flamengo na seleção do Brasileirão. Merecido. Não, merecido ele tá, mas eu não acho que ele era o único não. Próximo prêmio, agora a gente vota aqui, eu mesmo desafinando. Prêmio Valdir Bigode, obviamente, o bigode, o jogador com bigode mais estileira do Brasileirão. Vampeta, você vota. Eu vou votar no Patrick. Paulinha. Olha, o William Bigode tem bigode até no nome, mas eu vou pro Gabriel Neves, porque eu acho que ele parece um personagem do filme Narcos. É, eu votaria no Gabriel Neves, porque parece que o bigode dele é de figurino, não tem que botar nele. É muito, é do ladinho, é do filme não, da série Narcos. E eu posso falar porque de bigode eu entendo, né, pessoal, que eu tenho que... É... Eu vou votar no Patrick, porque eu nunca consegui fazer essa voltinha pra cima, nunca fica. Se você fez, não ficou bom, né? Então, o prêmio Valdir Bigode é do Patrick. Parabéns, Patrick. Ah, porque você... Bom jogador, Patrick. Raçudo. E tão ventilando, vou falar bonito, ventilando ele em um monte de clube aí, inclusive no seu Flamengo. E muitas pessoas da torcida do Inter tão torcendo pra ele ir embora. Eu acho ele um ótimo jogador. Bom jogador, bom jogador. Pode vir com o Valdão. Bom jogador. É verdade esse bilhete? Agora na sua TV. Não, era só pra congelar. O que faz hoje esse quadro aí? Todos vamos fazer. Todos? Cada um vai fazer uma. Eu vou começar. Tá. A gente vai contar uma história aqui e a galera, inclusive eu, a gente vai ter que falar se é verdade ou mentir esse bilhete. E a galera... O Balbany tá na minha careta. Não pode cantar música no programa. Mas ele que inventou. Não. O Ecard vai falar com ele. Entendi. Vai lá. Vamos lá. Primeiro aí eu vou ler e eu vou tentar mentir pra vocês. Gosta de fazer uma faxina? Cuidado para não ser preso. Em Denver, out of the United States, é proibido emprestar o aspirador de pó para o vizinho. Cara, papo sério. Papo sério. Eu não tinha lido nenhuma. Não tinha lido, mas isso é verdade. Eu vi numa transmissão de futebol americano e isso aí é verdade. É verdade. Verdade. Denver Nuggets. Verdade, porque tá todo mundo falando que é verdade e eu não vou discordar. Eu acho que faz sentido nos Estados Unidos. Eu vou falar que é mentira. Vamos ver. É verdade. É verdade. Sempre aconteceu lá nos Estados Unidos. É verdade. É verdade. É verdade, mas por que que é proibido? Sabe o que acontece se você... Não, eu não posso fazer essa piada. Se você botar o... Falou que pode. Pode? Sabe o que acontece se você botar o... Ah, já sei, já sei, já sei. O pau no aspirador de pó? O quê? Sabe o que acontece se você botar o pau... Ele te expulsa da Casa do Bahia. Pode, né? Hoje pode. Hoje pode tudo. Legal que a gente tava fechando o merchan do programa e já não vai ter mais. Vampeta, você. Pode parecer piada, mas o orgasmo do porco dura em média 30 minutos. O orgasmo do porco dura em média 30 minutos. O que eu... Eu sei que o pato... É mentira. O pato? O pato? Eu sei que o porco tem o pênis enroladinho. Então, às vezes, na hora de tirar, deve continuar um tempão. Então, acho que é verdade. Tem piru em espiral. É isso? Isso que eu falei, enroladinho. Piru em espiral. É. Fala piru em espiral três vezes. Piru em espiral, piru em espiral, piru em espiral. Fala aí, Vampo. É o quê? Piru em espiral, piru em espiral, piru em espiral. É verdade ou é mentira? Mentira. Verdade. Verdade. É 100% verdade isso daí. Por que que é mentira? Porque o sófro já foi porco. Não, por que que é mentira? O Vampeta que falou, cara. Ah, o espírito de porco. É, espírito de porco. Nada a ver a explicação. É verdade. Isso aí é verdade. Vamos ver. Verdade, porque... O suíter hoje está se divertindo com o porco. Verdade, verdade. É também. A gente também, é isso que importa. 30 minutos. Você vai ver a morte do porco? O orgasmo dura mais do que a sacolada. É verdade. É. Se juntar todas as vezes de orgasmo, na minha vida... Na minha vida, não dá 30 minutos. Parabéns ao porco. Nossa senhora. Não dá. Não dá. Próximo. Próximo. Albany agora, Albany, você. Embora seja conhecido pelos brinquedos, a Lego é uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, pessoal. E aí? Mentira. Olha, Vampeta, não sei se você sabe, a Pirelli era Pilego. Mentira. Pirelego. E aí eles tiraram pra não confundir. Caramba, né? É o pneu quadrado. Eles fazem. É, eu acho que é mentira, porque apesar do Lego ser feito de plástico e o pneu também... Oi? Entendi. Tem Lego de alumínio também. Eu acho que é mentira. Tá bom, mentira aí. Realmente, isso é mentira. Pode ir lá, vai de Dalian. É o quê? É verdade. Você comenta esse bilhete, menino. A produção inventa isso aí, até parece. Os caras vão perder tempo. Não vejo Fórmula 1, não vejo um pneu... Lego? Pera aí, cara. Mas às vezes ela não põe a marca da Lego, tá ligado? Como é que é o nome da marca de pneu da Lego? Pergunta aí, Rodney, no telefone. Qual que é? No telefone. Pilego. Pirelego, falaram. Não falei? Falou. Não, não, é mentira. Eles não inventaram. Ai, Paulinha, acho que... Sou, mas não tem que mudar lá pra poder falar. É, não dá pra saber se é verdade. Vamos mudar pra eu falar. As bolachas, que pode ser biscoito, se você for carioca, surgiram na Holanda em 1703 como versões doces dos biscoitos. Hã? Como versões doces dos biscoitos. A bolacha é a versão doce dos biscoitos. É, o biscoito era salgado, a bolacha virou... Biscoito é salgado e bolacha é doce. O biscoito é doce. Ah, pra mim bolacha é doce também. Não é, mas aí vamos seguir aquilo lá. É isso, bolacha é doce, Paulinha. Vamos perguntar, você que é holandês. Mas acho que salgado também. Velho, na Holanda é muito... É verdade. É muito... Mas não. Gente, é mentira, porque biscoito e bolacha é a mesma coisa. Não, tudo bem, mas você concluiu da Holanda. Não é, porque bolacha não existe. Por que da Holanda? Na Holanda tem muito leite. Quando você vai comprar no supermercado? O que está escrito na embalagem? Peraí, peraí. O Beto está com argumento, vocês estão deixando ele falar. As vacas holandesas produzem muito leite. As vacas holandesas produzem muito leite. O Brasil não produz leite. Não, mas não tem nós, as vacas holandesas. As vacas holandesas são o vampiro. Mas o vampiro, não é verdade? Lá na Holanda tem aquelas caixas de biscoito que são metalizadas. Tem um monte. Então, pra mim, vai ser verdade. Então, Paulinha, é verdade ou é mentira? É, eu discordo, porque pra mim bolacha e biscoito é a mesma coisa, mas é verdade que deve ter feito... Não, mas é bem mentira, porque a Holanda não fala bolacha. É verdade ou é mentira? É mentira. Holanda não fala bolacha. Ah, não. Ah, bicho. Isso aí é verdade, mas a Paulinha está usuária de droga. Verdade. É, eles falam verdade. Verdade, verdade. Paulinha falou mentira. Eu falei mentira, porque... É verdade, pô. Vamos ver. Verdade, verdade. Verdade, verdade. Mas não se fala bolacha. Se você for olhar na embalagem, está escrito biscoito. Não, e lá na Holanda vai ter escrito cookie. Muito bem. O cookie que foi artilheiro do Náutico nos anos 2000. Vamos agora... O cookie que é o técnico do galo. Premiação. Melhores do Brasileirão, parte 2. Voltamos com a premiação, a sua premiação. É isso. Essa categoria que a Paulinha vai apresentar é o prêmio David, o gol mais perdido do campeonato. Olha, eu não preciso nem ver quem são os concorrentes para dizer que a gente sabe quem é. Porque não tem como competir com o Pablo. Verdade, Paulinha. Borja perdeu o gol. Luiz Adriano perdeu o gol também no jogo contra o Corinthians, entre vários outros. Borja também. Apesar de que, informação importante, o jogador que mais perdeu o gol foi o Gabigol. O time que mais perdeu o gol foi o Flamengo, o que é inacreditável porque ele também fez muito gol. Tem mil chances também. Só que ele fez muito mais... E aí só não finalizava. Ele criou muito mais chances de gol. Gente, não tem como discordar de mim. É o Pablo, infelizmente. Esse gol e o Pablo não perdeu o gol. Ele perdeu a torcida. Não, só uma coisa. Desculpa. Até o Borja ia voltar nele, velho. Até o Borja. Mano, o Borja chutou um pênalti para fora. Foi. Da arena do Grêmio. Foi. O Borja perdeu um gol de cabeça, de bala a tal. Ah, é verdade também. Esse foi. Com todo respeito ao Pablo, mas o Borja... Com todo respeito ao Pablo. Gente, mas o Pablo... É um prêmio ruim que ele queria ganhar. Com todo respeito ao Pablo, mas, cara... É isso. O Borja, não tem como ele não ganhar. Eu respeito quem ganhou foi o Pablo. Você que manda. Não, o meu voto é o Borja. O seu voto é o Borja. Não, o jogo com o Bragantino, que ele fez, 50 milhões de opções de entrada na bola no gol. E foi uma... Antes foi no jogo contra o Palmeiras também. Eu acho que não tem como, Pablo. É, falaram do Luiz Adriano aqui, mas ele nem jogou. Então, ele não tem que jogar na balada. E você? Se votarem quem é o Borja, obrigado. É, o Pablo, porque o Pablo, ele foi feio. O Borja até tá... O Borja e o Pablo ali estão brigando duro ali, pra ver quem erra mais. Mas ganhou o Pablo, né? É, foi fome de Pablo. Muito obrigada, Pablo. Se for na Libertadores, ele ganharia fácil, Pablo. É, com certeza. Agora o prêmio Muralha, o melhor goleiro do Brasileirão. Quem muralhou bastante? Tá lá, Walter. Por que o Walter? Everson ou Matheus Cavicchioli? O Walter fez um Brasileirão tão bom assim? Pelo Cuiabá, não. Cuiabá, primeira vez que a gente jogou no campeonato, eu não caio. Cuiabá nunca foi abaixado, hein? Gigante. É verdade. Quem que você vota, Albani? O Everson pegou muito bem nesse campeonato. Campeão, né? Agora o Everson do Palmeiras. Ele ganhou, mas enfim, o Everson foi campeão, né? Everson foi bem. O Everson foi muito bem. Lembrando que o Everson vários jogos não jogou, porque tava na seleção, né? Você vota em quem? Everson. Eu vou votar no Matheus Cavicchioli, porque eu consegui falar o sobrenome dele pela primeira vez hoje. Aê! Cavicchioli. E mais, é um goleiro que é bom de bala-trave, sai bem com os pés. É bom goleiro esse cara. Bom de bala-trave. É o único lugar que o goleiro tem que ficar. Ele é bom de bala-trave. Se ele fosse bom em cima da trave. Não, mas eu fui agregar dizendo, além dele ser bom goleiro, ele sai bem com os pés. Ele fatia a bola bonito, Vampir. Fatia muito bem. É isso. Então ganhou aí. Quem ganhou, ganhou o Everson, né? Matheus Cavicchioli. Ganhou. Como é que chama? Cavicchioli perdeu, mas o Everson ganhou. Nem fuu agora na sua telinha. Nem fuu? É, nem fuu. Parabéns, Cavicchioli. Nem fuu na sua tela, não tenho convidado, eu não vou precisar explicar. Brincadeira, porque eu não sei de caso, às vezes não assistiu. É uma lista com sete coisas, cada um vai falando uma coisa. Se alguém duvidar que essa coisa tá na lista, fala nem fuu. Nem fuu. Se a pessoa que duvidou pegar, olhar e não tiver, ganhou rodada. Se tiver, essa pessoa foi eliminada, é rodada. Continua. Entendi. Primeira situação na tela, finalmente acertei a explicação no último programa. Os sete, peraí que eu vou achar aqui. Os sete times que mais ganharam pontos no Brasileirão na era dos pontos corridos ao banho. Flamengo. Vampeta. São Paulo. Eu ia falar São Paulo. Paulinha. É... Inter. Nem fuu. Nem fuu. Falei antes, chupa. Falei antes e rodei. O Inter tá, o Inter tá? É, o Inter não é que deu. Palmeiras. Santos. Tá, 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 tá. Putz, e pior que o Corinthians fica pra baixo, pra baixo, depois no final ele sobe. Eu vou falar, eu vou falar... Bom, vou chutar. Corinthians. Nem fuu! Bom, o Corinthians ficou muito, você é louco. É. Tá fora, vocês dois. É, lógico. Corinthians tá. Corinthians tá. Tá. Lógico. Vocês dois, vai, Vampeta? É... Ah, vai pra merda. Foda isso. Cruzeiro. Ai, vai, Paulinha. Fala. Atlético Mineiro. Ah, não, mas Atlético Mineiro nunca... Nem fuu. Nem fuu. Nem fuu? Paulinha ganhou, tá. É, o Palmeiras... Pô, nós falamos 12 times aqui. O Palmeiras não tava. Quem que você falou agora? Não tá, o Palmeiras? Não tava também, não. O Palmeiras não tá? Não. Eu que falei Palmeiras. São Paulo, 1.217 pontos. Flamengo, 1.151 pontos. Santos, 1.147. Corinthians, 1.094. Inter, 1.093. Grêmio, 1.065. E Galo, 1.056. Sabe quem eu sou? Vocês conhecem aquele personagem que sempre morre no final? Sou eu. O pessoal vibra pra eu ganhar. Tem vários. Ó, e posso falar? Primeira vez que alguém ganha, acabando, assim, as pessoas na mesa. É mesmo, é mesmo. Posso falar? E outra coisa. Esse jogo do Nem Fuu, eu sempre vou longe. O problema é que eu não falo Nem Fuu. E você só ganha ou se alguém não desistir antes, ou se você não fala Nem Fuu. Mostra mesmo o rostinho aqui, por favor. O que é isso? O que é isso? Não, a Paulinha é a explicação genial. Não, mas é verdade. Se você não fala Nem Fuu, você não tem chance de ganhar. Vai, próximo. Você vai ser o primeiro. Ó. Os sete times que mais seminaram no G4, no Brasileirão da Era dos Pontos Corridos. Dos Pontos Corridos. Santos. Santos. Se você assoviou no final. Santos. 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 São Paulo. Palmeiras. Nem Fuu. Acho que tá. Eu acho que tá. Se tiver, devolve. O Palmeiras tá aqui. Então já rodou, vem. Já rodou. Caramba, eu tô quebrando o Vamp. Esse dia ia chegar, esse dia ia chegar. É tu? Se não, você falou agora? Não, a Paulinha que falou. Eu que falei Palmeiras, ele que falou Nem Fuu pra mim. Desculpa, desculpa. É você. Já falaram o Santos, já, né? Corinthians. Nem Fuu. Se tivesse, rodou. Ai. Tá. Mano, o Corinthians ganhou três, cara. Agora sou eu. Né? Foram três, não. A gente já falou... O Palmeiras é rebaixado duas vezes. O Palmeiras ganhou quatro, cara. A gente falou Santos. Sim, mas ó. Tava lá na finaleira. Só 2017, o Corinthians ficou todas rodadas em primeiro. Eu vou ter Palmeiras porque... Vai, Paulinha. Você falou Palmeiras. Eu falei Palmeiras, você falou Santos. Eu tô acelerando aqui. Você falou... Corinthians. Corinthians. E eu vou falar... Vamos pegar agora? Flamengo. Nem Fuu. Ganhou? Ganhou dois, mas eu acho que não. Tá. Tá em terceiro. Ganhou, Paulinha. Pô, ele sai do tempo. Lê, lê, lê pra gente. Olha, é... São Paulo, dez vezes. Grêmio, nove vezes. O que que ela tá hoje? Flamengo, oito vezes. Grêmio, oito vezes. Grêmio, nove vezes. Flamengo, oito vezes. Palmeiras, oito vezes. Santos, sete vezes. Cruzeiro, seis vezes. Corinthians, seis vezes. Internacional, seis vezes. E eu tô vibrando muito, que esse dia chegou. Próximo na tela, Paulinha vai ganhar dois a zero. Isso é o sinal que o programa tá acabando. Os sete técnicos com mais rodadas na liderança do Brasileirão dos pontos corridos. Deixa eu só achar a ficha aqui. Eu começo, né? Manda o Menezes. Nem Fuu. Nana Menezes? Nem Fuu. Nana Menezes. Você que ia passar, cara. Ai, ai, ai. Eu achei que ia passar. Nana Menezes eu acho que não tá, não. Ele não tá aqui, não. Então, eu leio quem tá. Ele não tá aqui, não. Ele ganhou, você ganhou. Muricy Ramalho. Esse tá lá na minha cabeça. Eu vazaria o meu lado e meu filho. Muricy Ramalho, sete e seis rodadas. Segundo, Kuka. Kuka, eu ia falar Kuka. Oitenta e sete rodadas. Terceiro, Luxemburgo, sete e sete rodadas. Marcelo Oliveira. Ah, é? Aquele cruzeiro lá que continua. É, é. É, é. Sessenta rodadas. Chit, cinquenta e seis rodadas. Fábio Caririca, trinta e cinco rodadas. Sal Sorrote. Sal Sorrote. Muito bem, parabéns. Vamos pra você. Próximo na tela aí. Fal Sorrote. Os sete maiores artilheiros do Brasil na temporada 2021. Vai. Artilheiros do Brasil. Não é só a série A, hein? Tá. Na temporada... É você ou eu falo? É o que eu falo. É o que eu falo. Você falou não. É o Bunny, eu falei. Hulk. Hã? Hulk. 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 Então, se tem Hulk, se tem Hulk, tem Gilberto. Sim. Hulk, Gilberto. É, Gilberto, eu acho que sim. Nem Fu. Nem Fu. Tem muito gol. Meu Deus. É muito gol. Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Copa do Baiana. É, pô. Pô, Rúdia. Calma. Não, mas eu acho que... E brasileiro. Vai, Paulinho. É... Vai, fala o Pablo. Eu falei que... Eu comecei falando que o Gabigol perdeu muitos gols esse ano, mas ao mesmo tempo ele fez também muitos gols. Gabigol. Tá. Com certeza tá, Gabigol. Deixa eu ver aqui, hein? Gabigol, você falou. Eu já falei o Hulk. Caralho, velho. Quem fez muito gol aí esse ano? Pablo. Pablo. Bora, Bunny. Paulinho? Calma aí. Borra não. Borra. Ele falou, bora. Quem fez muito gol aí, velho? Quem fez muito gol aí? Bora, Bunny. Michael. Pablo. Eu... Nem. Posso falar? Fum. É verdade. Nem fu. Pelo menos o maior artilheiro do São Paulo. Mas você falou... Nem fu. Pablo foi o maior artilheiro do São Paulo. A Bunny ganhou, pelo amor de Deus. Porra, Pablo, tá maluco? Porra. Do São Paulo, brasileiro. Cara, como que vocês não falaram nem fu pro Michael? Eu chutei ele, ele óbvio que não ia estar. É, ele tava no brasileiro. Fez 15 gols. Só aí. Ele era reserva. Era reserva. O São Paulo nem fez gol no brasileiro. Ele tava tudo mais pra baixos. Rook, 36 gols. Tá. Gabigol, 34. Tá. Cara, Olávio, atlético cearense. Cearense. 26 gols. Gilberto, 26 gols também. O Alisson, do ABC, 24 gols. Léo Gamalho, do Curitiba, 23 gols. Manoel, do Vitória, 22 gols. Pode falar? Essa era pra eu ganhar. Sabe por quê? Porque quando você falou, eu zoei você. Eu falei, fala Pablo, tipo, zoando. Você não tem condições de ser. O Pablo foi do São Paulo. É, mas do São Paulo ele foi. A produção avisou, vale 100 pontos, é essa quem acertar ganha. As sete raças de cachorrinho mais popular no Brasil. Porra. As sete raças de cachorrinho mais popular. Você falou agora? Ele começou, ele começou. Não, não, não. Eu falei o Nemfu. Você, foi o Vampeta que falou, né? Vampeta que falou. É você. Poodle. Nemfu. Calma aí. Não, você já falou. Você já falou. Se não tiver, você ganhou. Tá aqui. É, toda casa já tem puddle. Não, cara. Mas eu achei. É pobre, rio, todo mundo. Que era o caralho, isso aqui que eu pensei. O que você pensou? De vazão de campo. Pitbull. Sou eu, cara. Pera aí. Sou eu, cara. Pô, mas aí o Vampeta pulou. Vai, vai valendo o Vampeta. Vai. Você vai falar Pitbull, é isso? Manoel, você fala sua. Não, pode roubar minha que eu tenho outra. Não, não, eu não vou falar Pitbull. Eu não vou falar Pitbull. Shih Tzu. Nemfu. O que é Shih Tzu? O Meirage é meu cachorro, cara. Tá aí, tá aí. Tá aí? Chupa o Vampeta. Como é o nome? Shih Tzu. Tá aqui. Tá aí? Você saiu. Tá eu e você, então. Tá aqui. Tá aqui. Meu nome. Eu e você. É dele, pô. Eu. Que porra de Shih Tzu. Eu nunca vi seu cachorro. Vira-lata. É o cachorro do Rulio. Não, mas... Vira-lata pode estar. Você não vale vira-lata? Não. Não, não, não. Tá bom. É... Border Collie. Ah, nemfu. No sul do país, eles trabalham na fazenda. Eu posso falar nemfu? Pode, pode. Você deixa eu falar. Collie é foda também. Qual que é? Border Collie. Ganhei. Mas, gente, Border Collie tá na fazenda. Na fazenda, no sul do país. Shih Tzu, Bulldog francês, Yorkshire, Poodle, Golden Trigger. Yorkshire. Pug, Lhasa Apso. Nossa. Lhasa Apso é qual? É, como se fosse um Shih Tzu maior. Nossa, Golden. Porra, não tá. Não, porra. Pug? É. Pitbull, Hotball e não tá? Não, eu ganhei. Vamos pro intervalo. Eu ganhei 100 pontos. Não, não, Paulinha. Parabéns, Paulinha. Eu ganhei. Eu ganhei. Vamos pro intervalo. Ganhei, meu Deus. Eu ganhei. Ai, ai, ai. Eu ganhei. Ai, ai. Eu ganhei. Ai, ai. Eu ganhei. Eu ganhei. é... a amiguinha imaginária dela. Nossa, era um susto essa mesmo, a Catarina. Olha lá. Oi, filha, a mamãe chegou. Catarina, levanta. Que falta de educação. Tá todo mundo te olhando, olha que coisa feia. Olha! Opa! Que isso? Não precisava pisar nela. Não, não foi por bom, não. Isso não é educar uma criança. Vem, filha, vem com a tua mãe, vem. Ah, mas não chora. Tchau, Patrícia. Tchau, Catarina. Boa noite, Ana. Não é curioso. É, que isso? Olha a criança. Foi mal. Mascou a criança. Marina, amiga, me ajuda. O que que houve? Amiga, me ajuda. Espera só um minuto. Ô, Pedro. Roberto, dá pra você fingir alguma utilidade e tirar o Lucas de dentro da privada? Obrigada, fala. Marina, eu... Que isso? Pedro, o que que é isso na boca do teu irmão? Isso é cocô? Amiga, presta atenção. Eu tô muito ferrada, muito ferrada. O que faz? Inferno! E da próxima vez eu vou acertar, hein? Amiga, eu acho que eu cometi um crime. E daí? E daí que eu tô desesperada aqui? Eu posso ser presa. Fica aí onde você tá que eu já tô indo aí. Tá? Me espera. Eu vou confessar esse crime. Fui eu que fiz. Você fica no meu lugar. Desce do lustre agora, Pedro. Teve muito older, que não tem medo. Eu vou ficar no meu lugar. Eu vou passar tudo. E aí tá pra trás. Eu vou passar tudo. Vou passar tudo. Eu vou passar tudo. Eu vou passar tudo. O que que vai passar? Eu vou passar tudo. Eu vou passar tudo. Sexta às sete e meia da noite, no Comet Center. Vocês acabaram com a música? Viaje em safaris. Tailândia ou Cusco. Escócia. Iwata, no Japão. Lembra, Leninha? A gente tem Silver Strand Beach. Montreal. Maringá. Eu amo comprar. Sabe dar dinheiro pro povo na rua. Rico que é rico. Ver poesia na pobreza. Andam comentando que eu sempre tô com um copo na mão. Por vocês e pra vocês. Sextou muito. Tem filme toda sexta, 11h40 da noite, aqui no Comet Center. Calado. Sabe como é passar umas horinhas com a família Kyle? É uma brasa mora. Exatamente. Bom demais. Olha só como é divertido. Por isso a gente tem maratona de eu, a patrô e as crianças. Duas vezes por semana. Ui. É isso aí. Quatro episódios por dia. Toda quarta e sexta, a partir das dez da noite. Eu não sabia que eu tinha opção. Só que no Comet Central. Então tchau. Cabral. Não esqueça de ver tudo isso no Instagram, Twitter, Facebook e Youtube do Comet Central Brasil. Não esqueça de curtir. Compartilhar. Se inscrever no nosso canal no Youtube. Deixar like nas nossas redes sociais. Arroba Comet Central BR. Redes sociais aí, ó. Toda hora tem vídeo novo. Aí, daora demais. De volta com o Comédia Futebol Clube. Aqui o ganhador do Unifu. Tô muito feliz. Muito obrigado senhoras e senhores. Roubado. Vamos continuar. Roubado. Eu me ganhei, gente. Põe aí na hashtag. Comédia Futebol Clube. Chamou hashtag, é isso? É. Como é que é a hashtag? Comédia Futebol Clube. Muito bem. E não errei, hein? E qual o cachorrinho que tava na lista? Itiçu. Itiçu. Vamos agora continuar com a premiação dos melhores do Brasileirão. Muito bem. Agora, eu escolhi isso aqui. O que é o jogador, é o prêmio Rivaldo de carisma. O jogador mais carismático do Brasileirão, tá? Michael, Marinho e Janderson. Porra, o Michael e o Marinho são muito carismáticos os dois. Quem que vocês escolheriam? O Michael. O Michael tá voando. É. Carisma? Mas o... Mas o... Mas o... Mas o Marinho, as entrevistas dele... Que tava no bando pensando... O Marinho deu uma marrentada quando não foi convocado. Sim. O Michael tem até música no Rio. É. Sabe quem é muito carismático também? O Elton Paulista que falou pro... Ele é. Ah, é. Ele é muito. Ele falou... Quando teve a briga aí o Reinaldo falou... Meu olho. Ele falou, cala a boca. Seu olho é assim mesmo. Ué. Podia ser. Podia ser. Ó, quem ganhou foi então o Michael. Mais um prêmio do Michael. E ele vai entrar aqui pra receber. Cola aqui, moleque. Ah, seria legal, né? Imagina. Chuck Naldo. Tá aqui. Próxima... Próxima categoria. Agostinho Carrara. Na tela. Prêmio Agostinho Carrara. Uniforme mais bonito do Brasileirão. Está aí. Olha. O Nino Paraíba. O do Bahia. Está aí, Arthur. E o Janderson representando... Desculpa, Albani. O Bahia, obviamente. O nosso querido Bragantino. E o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, Bahia. Camisa mais bonita do país. Vocês. Pô, as três bonitas. E se coubesse mais uma, aquela azul do Fortaleza também é bonita. Bonita. É muito bonita também. Tô na dúvida, viu? Eu gosto desses... Pô, os três. Muito bonitos. Mas esse do... Esse do Bahia é bem legal. É que esse do Bahia teve a história ainda de ser a camisa do sangue pros torcedores que continuaram... Então acho que por isso eu vou votar no Bahia. É, pelo contexto. Qualquer um aí pode ganhar tranquilamente. Se eu vou pela beleza, porque a camisa que me impacta mais é a do Atlético também. É, é bonita o do Atlético. E a gente vai votar em quem então? Vai ficar o... O Atlético. Então o Vampeta manda. Eu vou votar no Atlético. Parabéns ao Atlético. Muito obrigado. Eles me mandaram kit. Ah, é? Mandaram? Boa! Entendi porque você votou nele. Não, porque eu falei. Entendi. A gente aqui... Bonita mesmo essa camisa. Bonitona. As três. Agora, daqui a pouco, continua a premiação. A gente vai ter umas categorias sensacionais, exóticas. E agora, qual é a figura na sua tela? Bom, vocês estão vendo aí. Hoje eu vou jogar também qual é a figura. Então vai começar comigo já, pra depois eu poder apresentar isso com calma. Em homenagem ao cinema. Cinema. Qual o filme que você mais gosta? Eu gosto muito dos filmes do... Depois você tem Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Você, qual que você mais gosta? Radiador. Você. Eu gosto do Clube da Luta. Bom filme. Amo. Foda. Tá um minuto na tela aqui atrás? Tá. Então vai começar comigo. Um, dois, três. Valendo. Valendo. Sou americano? Sim. Ixi. Comédia? Também. Não. Sim ou não? É, não. Não é um forte. Filme de ação? Vin Diesel? Não. Ah... Sou mais famoso que o Vin Diesel? Sim. Ih, rapaz. Eu sou tão ruim pra memoriatura. Eu sou péssima também. Ah, fiz filme de suspense também? Sim. Daniel Washington? Não. Pô, é o cara que eu mais gosto. Ah, você é fã dele? Ah, é. Peraí, Pauline. Não me atrapalha. Desculpa. Nicolas Cage? Não. Mas é amigo, acho. É muito velho? Não, mas... Muito velho? Tem mais de 40 anos? Tem. Mais de 50? Sim. Por aí. Sim. Rapaz, aí agora é de ação. Você já fez suspense. É ideia muito famosa. Não tá me ouvindo o nome na cabeça. Pergunta detalhes físicos. As perguntas que você fez foi boas. É, eu sei, mas eu tô ruim pra lembrar o nome, cara. E é nome da nossa produtora agora há pouco. Passei vergonha. É... É... Cinco. Pergunta, tem cabelo? É quatro. É três. É, acabou. Bruce Williams. Bruce Williams. Bruce Williams. Bruce Williams. Eu não ia acertar. Porra. Não, mas eu não ia me conhecendo. Eu não ia acertar. Eu ia. Quem que é o próximo aqui? Eu. Então vai. Tá animadaço, bambeta. Não. Escolhe, escolhe, escolhe. Não, faz você, você, você. Você. Vai. Um minuto na tela valendo. Sylvain Stallone. Não. É... É... Tom Cruise. Não. Não. Blake Beach. Não. Will Smith. Não. Não. Yuri Snipe. Não. Yuri Snipe. É Wesley Snipe. Sei lá que vai Snipe. Yuri Snipe. Esse cara não existe. Caralho. Yuri Snipe. Bill Gibson. Não. É... É bom ficar ouvindo os nomes que aí... Porra, eu fui mal pra caramba que eu ia sempre ser útil. Você não perguntou se é atriz, se é ator. Não, vamos... Não. É atriz? É mulher? É. Puta que barulho. Tá achando que tudo é homem, então... É. Pô, atriz fodeu. Madonna. José Smith. Madonna. Atriz fodeu. Madonna. Madonna fez filme. Vai ser feito naquele argentino. Madonna. Fodeu agora. É que você tava muito vitolado no homem agora. Ela é massa. Essa aí é massa. Demi Mori. Demi Mori. Não. Demi Mori que já foi esposa do Bruce Willis. Fez filme com ela. Fez filme com ela. É, fez filme com a Demi Mori. Sem mais não. Deixa eu passar. Sem mais não. Eu fiquei só no... Eu tinha esperado todo mundo. Você ficou só em homem, por isso. É. Roda May Brown. Ah. Eu não sei nem falar o nome. Porra, Ghost. Como é que chama? O nome dela? É. Mas como é que chama? Se eu falasse, eu ia falar de Ghost. É, eu ia falar isso também. O nome dela é difícil, cara. Então, não. É difícil. Ope, golpe. Os caras me botaram no meu pior dia do com a figura pra brincar. Albany, pode ser você? Pode ser você. Tá bom. Beleza. Então, um minuto na tela. Vai lá, Albany. É, eu sou homem? Sim. Comédia? Não. Muito famoso? Sim. Tem o Oscar? Sim. Não sei. Johnny Depp? Não. Não tem. Faz filme de ação? Sim. Nicolas Cage, não é porque você já falou. Cabeludo? Sim. É. É. Cabelo grande? Não. Não. É o... Meu Deus do céu, o Neil do Matrix. Como é que é o nome desse filho lá? Ken Reeves? Não. Ken Reeves? Ai, carai. É o... É branco? É. Branco? É... É um filme recente? Ele é velho? Ele é velho. Ele é velho. Bem velho? Não. Velho? Mel Gibbs? Não. Meu Deus do céu. Quem é? É difícil hoje, hein? É. Peraí, 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 peraí. Isso é difícil, velho. Peraí, 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 cara. Ai, 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 ai. Tom Cruise? Não. Ele é bonitão? É. É. Ah, mas não é galã, então. Não é galã. É, não é galã. É o The Rock? Não. Não. Não, The Rock não é branco, pô. É o... Quase a Neg. Já foi. Já perdeu, não. Já tinha perdido, não. Já tinha perdido, já tinha perdido. Já tinha perdido. Caralho, vai ganhar o cara. Ninguém vai ganhar, não. Não, você já tinha acabado. Quase a Neg. Já tinha acabado o tempo. Eu acertei. Pode perguntar, produção. Difícil. Difícil. Valeu ou não valeu? Não, você tinha acabado, pô. Não valeu. Ah, cada porca, produção. Bom, se eu acertar em qualquer minuto, eu consigo. Qualquer tempo, porque ninguém conseguiu. Bela conclusão. Bela conclusão. Caralho, como é que eu não... Parabéns, Paulinha. Parabéns. Nem joguei e já tô ganhando. Paulinha, um minuto na tela valendo. Eu sou homem. Sim. Sim. Sou velho? Não. Sou brasileiro? Não. Sou americano? Sim. Faço filme de ação? Não. Não. Não é por esse nome. Faço comédia? Sim. Pra caralho. Robin Williams? Não. Adam Sandler? Aê, Paulinha! Aê, Paulinha! Eu sou velho. Eu sou velho? Não. Robin Williams. Ele morreu, Robin Williams. Aê, Paulinha! Não sei o que tá conseguindo. Paulinha ganhou, velho. Muito bem, muito bem. Hoje é o dia dela. Hoje é meu dia. É o fim dos tempos, realmente. É o fim dos tempos. Não vou acertar nenhum. Missão Impossível é o nome do filme. Vamos agora à continuidade da premiação. Robin Williams. Premiação do Brasileirão. A única que vale de verdade. Até agora, Michel vai ganhando... Na verdade, ganhou duas categorias. Agora é o prêmio que o Vampeta vai apresentar. Por favor, Vampeta. O jogador com o melhor corte de cabelo do Brasileirão. Prêmio Vampeta. Puta que pariu. Michel de novo. Não, mas lê aí pra nós. Desparado. Ah, o nome é... Davi Luiz, Michel e Cuca. Michel de novo. Caramba, será o Michel aí? Michel, esse Gabicó. É que o Cuca tem o cabelo de boneca também dele, né? É. Falei, Vinguete, e o que deu? Eu pedi cabelo de boneca. Sabe quem a gente vai ganhar? Isso. Você. Eu, o Cuca? Não, não, não. Você é o melhor cabelo. Também faltou o Arão aí, o Arão. Mas eu acho que o Michel. Acho que o Michel. Acho que o cabelo mais importante da temporada foi o seu, Rudy. Que todos os dias o Vamp conversa sobre o seu cabelo. O Gabigol também tá com o cabelo aí todo. É, mas eu não tô participando. Eu li, mas é o Michel. Michel. Eu botaria no Cuca também, mas o Vampeta que essa categoria é dele. Não, mano, volta. Ganhou o Michel. Palmas, Michel. Michel. Ai, Michel, hein? Bola de couro. Bola de couro. Melhor cabelo. Bona é seu, moleque. Bona é seu. Tá bom. Próxima categoria. Prêmio Mundo da Lua, por favor. Prêmio Astronauta, o jogador que mais vive no Mundo da Lua. Benites, Luan ou Douglas Costa. Não, não é Mundo da Balada, é da Lua. Mas enfim, tá aí. Douglas Costa também. Albany, você que é da balada. Como o nome já diz, Luan. Quem vive no Mundo da Lua. Luan. O Lobo. Quem é o grande Lobo? Benites. Lobo Guará. Benites também. Lobo Benites. É, eu com certeza, pela expectativa de craque que não se profetizou, vou no Benites também. Achei que era no Lua. Nossa. O Lua nem jogou, cara. Então, expectativa de craque. Mas a Lua já foi o craque da América. Benites é seu. Benites, parabéns, Benites. Quem disse, você não ia ganhar nada, cara. E nós vamos pro intervalo, daqui a pouco voltamos com mais premiação inusitada. E com a Paulinha ganhando todas. Aí não tem graça ela ganhando, cara. É legal quando... Pois não? Boa noite. Eu sou a mãe da Catarina. Vim buscar ela. A única Catarina que a nossa filha conhece é a amiguinha imaginária dela. Nossa, se me deram um susto, é essa mesmo, a Catarina. Olha lá. Oi, filha, a mamãe chegou. Catarina, levanta. Que falta de educação. Tá todo mundo te olhando, olha que coisa feia. Olha. Opa. Que isso? Não precisava pisar nela. Não, não foi por bom, não. Isso não é educar uma criança. Vem, filha. Vem com a mãe, vem. Ah, mas não chora. Tchau, Catarina. Tchau, Catarina. Boa noite. É, que isso? Olha a criança. Foi mal. Mariana, amiga, me ajuda. O que que houve? Amiga, me ajuda. Espera só um minuto. Ô, Pedro. Roberto, dá pra você fingir alguma utilidade e tirar o Lucas de dentro da privada? Obrigada. Fala. Mariana, eu... Que isso? Pedro, o que que é isso na boca do teu irmão? Isso é cocô? Amiga, presta atenção. Eu tô muito ferrada, muito ferrada. O que fazer? Inferno! E da próxima vida eu vou acertar, hein? Amiga, eu acho que eu cometi um crime. E daí? E daí que eu tô desesperada aqui. Eu posso ser presa. Fica aí onde você tá que eu já tô indo aí. Tá? Me espera. Eu vou confessar esse crime. Fui eu que fiz. Você fica no meu lugar. Desce do lustre agora, Pedro. Tchau. 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 Will. 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 Will Smith, da família Smith, da Philadelphia. Um Maluco no Pedaço. De segunda a sexta, às sete e meia da noite. No Comedy Center. Vocês acabaram com a música. Viaje em safários É Tailândia ou Cusco Escócia Iwata no Japão Lembra, Leninha? A gente tem Silver Street Beach Montreal Maringá Eu amo comprar Sabe dar dinheiro pro povo na rua Rico que é rico Ver poesia na pobreza Andam comentando Que eu sempre to com um copo na mão Por vocês E pra vocês Sextou muito Tem filme toda sexta 11h40 da noite Aqui no Come de Centro Calados Sabe como é passar umas horinhas com a família Kyle? É uma brasa mora Exatamente Bom demais Olha só como é divertido Por isso a gente tem maratona De eu, a patrão e as crianças Duas vezes por semana Isso aí 4 episódios por dia Toda quarta e sexta A partir das 10h da noite Eu não sabia que eu tinha opção Só que No Come de Centro Então tchau Quer mais A Culpa é do Cabral? As zoeiras que não vão pro ar O Rodrigo tem um olho tão esmugalhado Que toda vez parece Que eu tô contando um segredo pra ele Momentos hilários de bastidores Aquilo ali é o Cambó Eu tô decorando o texto E quadros mais que exclusivos Vamos jogar o acerto ou chupa Se vomitar a audiência vai Você pode ver tudo isso No Instagram, Twitter, Facebook e Youtube Do Come de Centro Brasil Não esqueça de curtir Compartilhar Se inscrever no nosso canal no Youtube Deixar like nas nossas redes sociais Arroba Come de Centro BR Redes sociais aí, ó Toda hora tem vídeo novo Aí, da hora demais Olha só Voltamos e já roda a vinheta da premiação Essa categoria é muito séria Prêmio Sandro Hiroshi Pra revelação Pra molecada Pra quem não se lembra do caso do Sandro Hiroshi Fica a referência A revelação jovem do Brasileirão Zaratio, 23 anos João Vítor, do Galo João Vítor Zagreiro do Corinthians 23 anos E André O jogador do Fluminense Que ganhou no Brasileirão mesmo Mas a nossa premiação vale mais Vamos, Peta João Vítor Ah, é clubista, né, cara? Não Olha Jogando muito André, muito, muito bom jogador Mas vou no Zaratio É, então O André é muito bom jogador João Vítor também fez um papel importante Mas o Zaratio Zaratio foi campeão, né? Foi campeão Então não tem como disputar Zaratio, parabéns, cara Zaratio E agora o prêmio A categoria principal No Oscar, no final, né? A última, tipo, melhor filme Vai tudo Agora Prêmio Paulo Baier De jogador Veterano Aqui do Comédia Futebol Clube O melhor vovô do Brasileirão Diego Ribas, 36 anos Fred, 38 Ou Miranda, 37 anos Tinha que estar o Hulk Que é um vovô Que faz sucesso com as sublinhas O Hulk tem O Hulk é mais novo que ele Ele tem quantos? 32? 30? Não, mas É, mas ele não tá É, mas não tá Paulinha, você? É, Miranda É que assim, o Fred é foda O Diego também Mas o Miranda é o meu ídolo É o Miranda, né? É o Midland É o Miranda Levou de Fred Fred? Levou o Fluminense A uma pré-libertadores É Eu vou de Diego Porque eu sou Flamengo Isso E você vai desempatar Olha, eu vou de Miranda Porque com todo respeito A São Paulo Pra mim foi a luz No finutura do São Paulo Sim No time que tava desorganizado Ele ainda se destacou Imagina se ele tivesse Em outro time Mais estruturado Mas Miranda Miranda Ele ia brilhar E agora chegou A hora do Tic Taca Tic Taca O Tic Taca do Vamp A audiência mandou perguntas Pra você E eu vou fazer Tá? Homenagem Olha, na verdade Que mandou aqui pra gente As perguntas Uma homenagem Pro Vlamir Peraí Close no Vamp Porque o Vamp Close no Vamp Desculpa, Paulinha Olha isso Close no Vamp Olha de novo Olha lá Faz aí Vamp Vamp Entendeu Eu converso aqui O Vlamir perguntou Pra você aqui Vlamir? Amigo do Amor Vlamir Vlamir Grande abraço Vlamir Como você foi Pro Fluminense? Fui emprestado Não, fui emprestado Do PSV e Dove Da Holanda Pro Fluminense Em 95 Como você foi Pro Corinthians? Fui comprado Pelo Banco Excel Da época E me levou Pro Corinthians Como foi jogar Com o Rincon? Foi Maravilhoso Gente, eu tô amando Essa versão Do Vampeta Vampeta Se você pudesse Fazer alguma mudança No futebol Qual você faria E por quê? Pô, velho Os caras querem mudar O regra mais fácil De esporte É do futebol Os caras querem mudar O que eu mudaria O VAR Não teria VAR Não? Mas tem mais debate Não é Corinthians Não é óbvio que ia mudar o VAR É óbvio que vai tirar o VAR Eu sou com o VAR É Todo esporte tem VAR Todo esporte É Pelo menos Tênis, vôlei A NFL tem VAR Antes de ter VAR É basquete Todo esporte É Você tem alguma pergunta pro Vamp? Qual foi o jogador Jogador O que você fez? Que você mais gostou de jogar Eu te falei Pô, esse cara No clube Um Ricardinho Um Marcelinho E quando o lado É Gilson Luizão Muito bom Eu vou fazer uma pergunta Na seleção Ao lado do Emerson Paulinha, põe o óculos Emerson? Eu e o Emerson Faziam dúvida boa É verdade Vampeta Você quer Atuar Eu não vou dar um beijo Na boca da Maria Gabriela Você era? Ela pode ter a possibilidade Não morrer Então Quem é doido Eu vou beijar a Maria Gabriela Ele Ele Eu já beijei a Hebe Você já beijou a Hebe? Serinho, né? Hebe não dava Serviço Então, olha Essa é a minha pergunta Não fique imitando não Se você ficar Pergunta na Paulinha Pergunta na Paulinha Quem foi a grande estrela Que você já ficou E ninguém sabe? Ai Não, eu já falei Ratinho Já fiquei Já falei Já fiquei com a Nubia Já fiquei com a galera Ah, mas tem que ser uma Que ninguém saiba Não Não tem Não tem? Não tem? Não Agora a pergunta era a produção Faça a produção Os três maiores cachaceiros do futebol Eu Ronaldo Fenômeno Ronaldo Fenômeno, é verdade Roberto Carlos Zapa a Onda 25 Filho Alberto Carlos E... 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 Luizão 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 bebe muito mais do Amiloga O Douglas também Barriga de Cachorra-Prenha Também é bom E o Júnior que bebe Não vem no programa também É O Júnior é provavelmente É uma linais E o Gaúcho? Ele faz tanto rolê aleatório Quando eu joguei com o Gaúcho Eu nem bebia Muito bem O Perdigão 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 é parceiro De mano Perdigão também Douglas Barriga de Cachorra-Prenha Nossa O Perdigão O Chulapa Chula É Luiz Chulapa também Ó Vamos agora então A competição final Pra ver se a Paulinha Ganha tudo A Paulinha hoje tá gabaritando Apito Árbitro O Apito Árbitro hoje Já que é o último programa Dessa temporada Em homenagem ao Vamp Que adora cinema Né A gente fez É o cinema mais antigo Na América Latina Exato É sério? O seu? É Cabe a mais de mil pessoas É isso Aonde fica? Você não lembra? Na Bahia Nossa O cinema mais antigo É seu? Meu O Vamp tá incentivando a cultura Cabe mais de mil pessoas Caramba Por isso Vamp Hoje o tema Cinema Passa essa lousa Não Eu vou passar aqui Ó Hoje nós estamos Albani e Paulinha Contra aí você E eu sou atriz também viu Hoje nós vamos jogar em dupla Porque a canetinha falhou Mas a gente não podia falar isso Mas vem cá Eu sempre ganho com o Vamp Mas é isso Eu e a Paulinha Vai ser assim mesmo? Você e a Paulinha Mas aí como que a gente vai debater Assim em grupo Hã? É muito bem Vamos lá Porque eu quero jogar com o Vamp Cara Eu queria fazer uma coisa minha Mas a gente vai ganhar É Paulinha Pergunta número 1 na tela Cinco perguntas Vamos lá Quantos galões de sangue falso Quentin Tarantino usou em Kill Bill 1 e 2 Tá? Lembrando 1 e 2 Juntando os dois filhos É muito Paulinha Letra A 55 galões Letra B 132 galões C A galão de quantos litro? 239 galões É 450 galões A informação que tem é essa Albanão Vampito, o que você acha? E você? Eu nem sei o que é isso aí Não vi Ó Eu não vou olhar eles não Pode falar Hã? É, pode ser Só que é difícil? Eu acho que é Porque Acho que é Vamos Cara, eu tô chutando aqui Já foi Deixa eu ver Mostra a sua C A gente também falou C Vamos ver Caramba Tarantino gostava de sangue falso 1600 litros É, ele era Ele era sanguinário Sanguinário Eu tinha pensado Um galão 3.8 litros Caramba Eu tinha pensado assim Produção de cinema Qualquer produção Compra número par Agora que eu pensei Ninguém vai comprar Na hora de fazer o budget É 2, 3, 9 Verdade Ninguém vai botar 239 Mas eles sobrou um Eles não usaram Pergunta 2 Pergunta 2 Antes do DeLorean Se tornar a mais famosa Máquina de viagem No tempo do mundo Outro objeto Levaria Martin McFly Ao passado De volta para o futuro Qual era esse objeto? Uma cabine telefônica Uma geladeira Um obobeli Uma máquina de lavar Você sabe Vamp? Rapaz Olha pra ela aqui Ah tá bom Ela é de outra coisa É tradicional É então Mas pra outro programa Não sei desse Pra outra série Outro programa? É o que eu tô falando Peraí Ah vamos 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 nesse Não sei Você sabe algum? Eu só lembro disso aí Eu também Só lembro disso aí Tá bom Vamos lá Letra A Deixa eu ver Letra A A gente botou letra B Uma geladeira Vamos ver Eu acho que é geladeira Cara Cara eu não lembro Que horas que é isso aí No filme? Ponto De volta para o futuro Sabe o que é o A? Olha só Cabine eu lembro que não era Tá ligado? Máquina de lavar não Eu lembro da geladeira Não mas que horas que é a geladeira? Eu não lembro disso aí no filme Eu sei que na Telefone que era só Matrix né? Não E também aquela outra série Matrix é telefone né? Que pega aí Mas eu não lembro disso aí Não sei no filme não Eu já vi esse filme Mil vezes O Diogo que é Geek Qual que é o nome daquela série Que passa na cultura Que as pessoas entram Na cabine telefônica E vão Doctor Who Doctor Who Matrix Próxima pergunta Cara isso é muito chute Porque realmente É não lembro disso Muitos não sabem Mas o personagem Piu Piu de Lone e Túneis É macho E o seu nome é Orson Ah vamos perguntar E você que sabe Cara Se não sei se é Orson Urso Eu juro Urso Orson É Orson Você é burro Você me faz errando Mas você é burro também Meu irmão E esse aqui veio a ideia Aí é com você Mas o Vamp tá copiando a gente Que a gente É Ah quem copiando a gente Eu viro e olhando O que você botou? Botei B Letra B Falso Vampeta É verdade Letra A Vamos ver É verdade É verdade Gente Gente como é que você sabe isso Piu Piu O Piu Piu é macho Mas que o nome dele é Orson Nunca ia saber Orson E ele deu vacilo aqui Porque você falou Você não percebeu essa Você falou Orson Ele te corrigiu Você falou Não é Orson Ou seja É verdade É Mas vai ser bom Pra ver que não tem roubo É pra ver que não tem roubo De acordo com estudos especializados Qual seria o valor do aluguel Do porão de Harry Potter Se ele morasse em São Paulo 600 reais 832 reais 1.882 reais Ou 2.569 reais Tô com a Paulinha Porque eu realmente Nunca assisti a essa porcaria Harry Potter Claro Eu sou de Londres Deixa eu ver Deixa eu ver você Já respondeu? Harry Harry Amigo de Dobby Dobby amigo de Harry O que é isso? Letra D É eu fui na letra C É em Londres é tudo caro São Paulo tá muito caro Vamos ver Só pode ser a letra D Pô para de roubar Olha o chute meu Ah eu não acredito Não jura que eles não tão falando jura Ah não podia ser o mais caro ali Dependendo do bairro Que for É então Vocês tão vacilando Porque qual bairro? É pode ser o bairro Tá certa Paulinha Vamos ao último Em Pinheiros é isso Antes de ir para a guerra do Vietnã John Rambo Trabalhava em uma borracharia Na sua cidade Vampeta é você que responde É você que sabe Albany Antes de ir para a guerra do Vietnã John Rambo Trabalhava em uma borracharia Na sua cidade Verdadeiro ou falso Sim ou não Eu não tenho a mínima ideia Eu não sei também Ou eles empatam A gente ganha Não tem outra alternativa Eu assisti Que ele não trabalhava Verdadeiro ou Bany Vampeta Falso Vamos ver John Rambo Ele sempre foi borracheiro Ele é borracheiro Aonde que não Vai para a puta que pai Ô Vampeta Que é nóis Ai meu Deus John John Rambo De B Ah era B Era B Era B Gente mas eu ia ganhar Olha eu ganhei De três jogos Eu ganhei dois E a gente ganhou Mas tá tudo certo É uma brincadeira Mas eu gostei né Primeira temporada Do Comédia Futebol Clube Ficando aí Queria agradecer a todo mundo A produção Muito obrigado a todos Muito obrigada Comecei em trovai Com a Jovem Pan Pan Flix Almany Obrigado Obrigado você Uma honra estar com vocês Aqui nesta temporada maluca Paulinha Eu amei fazer esse programa Um Feliz Natal pra todo mundo Me segue no Instagram Paula Filhena Eu não preciso seguir não Muito obrigado a todos Beijo gente Beijo Tchau 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 Tchau